Oi gente! O vídeo de hoje é o vídeo que eu vou voltar com as organizações Estou de volta gente tem muita coisa pra organizar nesse quarto pra variar e vamos começar pela parte mais chata e mais difícil de todas que é meu armário vou mostrar pra vocês como ele está antes não sei se vai dar pra arrumar tudo hoje em um vídeo tem essa parte então eu tenho que arrumar essas prateleiras as gavetas tá tão lotado, vou mostrar pra vocês olha isso, meia, biquíni as calcinhas estão aqui ah meu Deus, sempre fica assim eu adoro quando fica assim sabe? dá uma alegria aqui, essa é a única gaveta que por incrível que pareça fica arrumada, que é de academia e eu até uso as coisas, sabe? de verdade e aqui ficam os tops também tá arrumadinho tá, ali tá arrumadinho aqui tá mais ou menos aqui tem as blusinhas aqui eu já comecei a desistir de arrumar certo sabe, são camisas social e tal aqui também tá arrumadinho, entre aspas e aqui tem algumas blusinhas que não servem mais em mim continuando esse é o meu maior pesadelo porque aqui não cabe mais nada nada ai, eu tenho que dar uma esvaziada eu amo colocar cabide eu quero colocar negócio de cabide aqui também pra eu colocar as blusinhas, sabe? mas por enquanto está assim ali estão as calças e aqui estão os casacões vestidos moletom moletom e meus sapatos só de olhar já cansei já estou cansada mas vou colocar vocês aqui no tripézinho e vamos arrumar juntos o armário balançado então toda vez que eu vou começar a arrumar o armário eu jogo tudo no chão vai, eu vou começar por aqui aqui em cima tem mais tipo roupas de verão já vou vendo o que tem, né? já vou dando uma meio separada esse vestido eu nunca usei olha ele é tipo vestido de anjinho nunca usei atrás ele é assim nem sei se serve ainda em mim tem que experimentar aqui tem mais tipo roupa de praia mesmo então vamos tirar tudo ai tá arrumado vou tirar aqui também segundo passo é separar o que eu quero e o que eu não quero mais o que serve e o que não serve mais e o que faz muito tempo que eu não uso também tem muito disso eu acho que tem muita roupa que eu tenho dó de me desapegar por exemplo essa blusinha eu nem lembro da última vez que eu usei ai ela tá toda amassada, né? eu fico falando não, vou usar vou usar quando emagrecer vou usar quando emagrecer e isso nunca acontece e daí eu nunca uso espaço fashion essa loja nem existe mais aqui em Curitiba pelo menos ah gente mas foi minha mãe que comprou esse é o problema, né? a gente fica pensando assim calma eu vou deixar ela na pilha de pensar pensar depois eu pego tudo e jogo na cama aqui ganha tudo e joga na cama agora a gente começa a separar as coisas esse vestido eu adorava mas não serve mais em mim que tamanho é? S eu gostava porque era da Harley era da minha época de surfistinha assim não serve mais vou pôr na minha lojinha que eu vou fazer a lojinha esse aqui também não serve mais ele não fecha o zíper que triste algumas coisas eu vou doar algumas coisas vou pôr na lojinha vou separar tudo depois essa regatinha faz um século que eu não uso essas basiquinhas assim é sempre boa e outono está chegando então essa fica ah essa aqui eu vou desapegar também assim que era meu é pijama isso aqui não isso aqui fica só que é pijama eu gosto vai ficar vai ficar fica a Marie Kondo diz que você tem que pegar a peça e ver se ela te traz felicidade esse vestido eu gosto me traz felicidade então fico eu vou tentar pendurar todos os meus vestidos no cabide esse aqui eu vivo usando vocês já devem ter percebido porque eu vivo gravando vlog com ele esse aqui é vestido de praia e eu adoro só que ele é muito decotado por isso que ele é de praia não dá pra usar aqui esse aqui eu gosto mas ele é muito quente então tem que ser num dia que não está muito quente esse aqui eu também gosto é um macaquinho da Forever eu não sou muito fã de macaquinho mas esse aqui eu gostei minha saia preta que é tipo essencial ter uma saia preta essa aqui está meio velha já acho que tem que comprar uma nova pra substituir porque essa aqui está cheia de bolinha não vai dar pra ver no vídeo mas ela está cheia de bolinha comprei na Asos faz muito tempo ela fica seguinte tem essas duas blusinhas que eu nunca consigo me desapegar nunca é da Espaço Fashion também eu amava essa loja mas fechou olha ela é transparente é pra pôr por cima das coisas assim mas eu vou desapegar porque faz muito tempo que eu não uso essa aqui a mesma coisa faz muito muito tempo que eu não uso desapegando esse aqui eu também gostava mas acho que não combina mais comigo sabe ah mas eu gostava ah mas eu não gosto mais eu vou me desapegar é a cara de uma prima minha vou perguntar se ela quer tem uns short saia que é o que eu uso bastante um moletomzinho que eu acho bem bonitinho essa camiseta eu gostei da estampa mas eu não gostei do tecido dela nem sei porque que eu comprei vou desapegar camisetinha pra fazer exercício físico tá no lugar errado era pra ficar na cabeça de academia uma saia agora começa os shorts que faz anos que eu não uso esse aqui eu comprei e nunca usei comprei acho que só pela marca bici pedi é comprei porque era de marca e tava barato e eu achei bonito mas ainda não achei uma ocasião pra usar sabe preciso experimentar porque ele parece ser bem pequeno shorts azulzinho esse aqui eu vou desapegar PP nem serve mais em mim adeus e esse aqui eu tô tentando me desapegar há muito tempo mas eu não consigo me desapegar essa vai ser a hora tão bonitinho mas ele já tá todo sujo manchado adeus segundo round pra jogar as roupas no chão e separar ela ali vai gente ai meu Deus aqui tem mais roupas de inverno nossa senhor que prequisinha o problema de ter tanta roupa assim misturada e bagunçada é que eu nunca sei onde estão as roupas que eu gosto então vamos lá Lari vou me desapegar de tudo que eu não gosto mas essa eu adoro essa blusinha e eu não sabia onde ela estava viu só agora eu achei essa blusa eu gosto é de Tana tinha uma camiseta minha da Juiz que estava furada essa aqui é da Juiz eu amo as camisetas da Juiz elas ficam mas tinha uma que estava furada não sei onde está não tem uma super parecida com essa essa aqui eu vou desapegar essa blusa é nova e eu gosto estou pronta para o outono prontíssima mais uma tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais dois nichos ali pelo que eu estou vendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui embaixo tem só bolsas e algumas roupas perdidas que eu acabei de descobrir. Nossa, achei uma regatinha super fofa pra fazer caminhadas e academia. Joguei lá na cama. O que mais que tem aqui? Sacola de bolsa, essas sacolas assim. Vai ficar assim aqui embaixo. E aqui desse lado tem pijama. É muito bom ver, tipo, aqui tudo vazio. Mas eu tenho certeza que vai encher depois que eu arrumar aqui. Porque todos os meus vestidos ficaram fora. Porque eu quero colocar aqui. E daí eu vou ter que abrir espaço aqui. Então, me desejem sorte, gente, pro próximo vídeo que eu vou gravar e arrumar com vocês. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de arrumar o armário comigo. Não arrumei completamente. Fiquem em gostei, se vocês gostam de vídeo de organização. Se inscrevam aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.